Pensa num bicho forte de duas formas, forte porque é forte mesmo e é forte porque é gigante, velho. A gente tá falando do Leônidas, mas não é o Leônidas de 300, é o Leônidas Arcona. De onde você tira esses caras, meu jardim? Lá no YouTube, Rubão, nas respostas, ali nos comentários, a gente sempre dá uma olhadinha no que o pessoal tá mandando, né? Ah, é sugestão de inscrito, então. Sugestão de inscrito. O lance desse garotão aí, Rubão, sabe o que é? Porque normalmente um bracista, ele não tem um corpo de bodybuilder. Não. E esse cara, eu acho que ele era um bodybuilder e virou bracista ou é um bracista com físico de bodybuilder, eu não sei. Tô ansioso pra ver, cara, porque só esse antes e depois aí eu já tô meio bugadão. Que instrumento é esse aí? Puta merda, olha o tamanho do cara aí, parece um ukulele, velho, não é um ukulele isso aí? Você toca ukulele ou... Será que o ukulele é o que o cara tá tocando aí, ó? O banjo? O que que é isso? É, um banjinho, um ukulele. Me conta aí, você que é um especialista em instrumentos de corda, que instrumento que é esse aí? Com certeza não foi assim que ele ficou desse tabu. Olha aí, velho. Ele é bracista, Will. É, não é mais bodybuilder pra mim, hein? Não parece ali? Tá mais pra bodybuilder do que pra bracista aí, velho. Olha lá. Você é louco? Não, velho. Pedrado, hein? O que é isso, velho? Porra, completo, velho. Realmente, normalmente um... Nossa, olha o tamanho das coxas do cara, irmão. Eu acho que pra mim ele era um bodybuilder ou é... É, não, olha aí, cara, não tem nada de bracista aí, né? É um puro bodybuilder. Tá até posando, tem boas poses, tem boa qualidade de pele. Até porque é uma colocação. Não é comum você ver um cara que é bracista se manter seco desse jeito, porque não é nem producente, cara. Sim. Os caras tem que ter força, tem que comer. Vamos ver o maluco treinando. Olha aí, velho, muito cheio, velho. Não, esse... Ah, mas ele deve ser bracista meia boca. Vou falar por quê. Porque o cara tá muito shapeado, velho. Ele chama muito má atenção isso, ele deve dar muito má atenção pra isso do que pra luta de braço. Então, olha só. Eu acho que tem cenas aí, Rubão, dele ganhando de gente famosa no meio dos bracistas, hein? Então aí é esse aquele momento que a galera gosta, já vai pros comentários falando porque eu sou obrigado a dizer que... Aí o cara entupiu minha boca. Sim. Olha lá o treininho dele, ó. Nossa! Nossa, que isso! Alternada com 76kg. Retiro o que eu disse. Eu estava errado, eu assumo. Eu estava errado. Aliás, eu só não estou errado, meu jardim. Quando eu indico neste canal aqui a Insider, cara, porque a Insider é a escolha certa pra todos os momentos. Lembrando que você, cara, que sempre vê o Coach Rubens fazendo a marcha da Insider aqui, da Tech T-shirt, do boné, ou de qualquer outra peça, e fala, pô, queria testar mal, queria um desconto a mais, o momento é agora, cara. Mês de promoções, você usando o cupom COACH15, de 8 a 22 de setembro, tem desconto especial. Ah, Rubens, tô vendo esse vídeo fora da promoção. Não tem problema, usa o cupom COACH, que tem 12% de desconto do mesmo jeito. Mas aproveita essa promoção aqui, ó, porque é a chance de você garantir a melhor camiseta, as melhores roupas que você já vai aprovar na sua vida. A Insider é patrocinadora desse canal há tanto tempo e quando você compra com a Insider, você conta pra ela que você apoia o serviço deste nobre coach que vos fala aqui. Então dá essa moral pro canal e compra no link que tá aqui na descrição, fechado? 130 quilos, Rubão. Não, mano, 130 quilos, velho. Cara, é peso pra muita gente que não supina, hein? Sim, cara. Não, eu não supino com isso aí. Cê é louco, velho. Olha isso aí. Sabe o que me lembra? Vagnão Bortolato. Verdade. Mandando um Tô Nem aí. Não, muito forte, cara. Ô, louco! Ó! Não, capaz! Para, para. Eu achei que o cara ia remar. Irmão, para. Para aí, Will. Eu já tava impressionado que o cara arrancou. Parece aqueles dumbbell que tem nas academias do Brasil que a galera põe pra fazer desafio, sabe? É. O dumbbell de ouro, não sei o quê. O cara arrancou. Eu falei assim, não, mano. O cara vai remar com aquilo? O cara mandou uma rosca martelo, irmão. Que isso, cara? Não! Tô erguendo um mano. Olha o cara sustentando um mano no bíceps, cara. Supinão. Ó! 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 Ah, capaz! É isso! Cara, nunca vi isso aí. Nunca vi isso na minha vida. Ô, o cara... Mano, o cara tirou... Ô, Rubão, isso é muito difícil, cara. Cara, tem que criar um nome pra esse exercício, cara. Que o cara fez... O cara fez no mesmo exercício. Supino, abdominal e desenvolvimento. Ele fez um... Cara, como que você faz um abdominal com essa quantidade... Olha, com essa quantidade de carga, mano. Cara, é um supimentominal, velho. Que é supino com desenvolvimento abdominal. É um supimentominal, velho. E eu desafio você a escrever supimentominal agora no comentário aí. E esse aí, Rubão? Esse é controverso, hein? Aí, o que que aconteceu? Ele travou ali? Ah, ele tá fazendo aquele supininho... Sei lá o nome. Ó, na moral, o cara é muito forte. Muito forte, velho. É muito forte. Muito forte. Ó! Não, e ó, o Leonidas. Irmão, na moral, comecei o vídeo te tirando aqui, falando... Ah, esse cara é bodybuilder, ele não é forte não, irmão. Tu é forte pra um caráculos, velho. Olha lá o supinão de ouro. Olha o supinão de ouro. Olha o dumbbell de ouro. 150 quilos. Que isso, brother? Tirou pra nada o peso. Que isso, cara? Surreal, mano. Olha o tanto de peso que tem nessa barra. O que que ele vai fazer, cara? Remada. Bro. Ô, velho, a gente já trouxe muita gente forte aqui, cara. Mas eu tô bem impressionado com esse maluco, viu? Olha isso. Que que é isso, mano? Quanto tem ali que apareceu? 240? E mais uns quebradinhos, não foi? Deixa eu ver. Olha lá. É, 244 quilos. 200, meu, 544 libras, cara. Você tá doido. Ô, galera, na moral, cara, eu sei que vocês navegam aí na internet, vocês buscam esses caras fortes, mas, meu, nesse momento você está vendo o vídeo aí. Faça comigo aqui, ó. Prepare sua palma e uma palma para ele. Leônidas Arcona, mereceu, cara. Cara, o cara é completo, né? Não é só... Completo? Braço, é perna, é forte em tudo, né? Não, o cara é um ciborgue, velho. Olha aí, cara, uma tonelada e 30. Uma tonelada de leg press, suaveira. Ah, mas não tá tendo amplitude, irmão. Faz lá, né? É, não, e outra, né? O cara é um bracista. É um bracista que vem de um shape ali de bodybuilder, né? Vamos dar uma moral para o cara, ó. Leônidas, eu preciso... Olha lá, agora que... Olha o schoolboy. Schoolboy, velho. Esse moleque é zica demais. Ele não é o schoolboy, não, não é possível. Ô, louco! Bizarro. Ô, louco! Olha o tamanho da braçola do Leônidas, velho. Não, Lahat? Não tem como levar o Lahat, não, velho. Acho que aí é só mais uma confraternização, hein? Alemã, pelo visto. O pessoal que toma festa. Parece uma Oktoberfest. A mina vai dançar um cancane. Irmão, só dele fazer frente para o Lahat, já mostra que o cara é brabo. Olha lá, cara. Não dá não, hein, Lahat, ó. Ó. Roubando até umas horas, né? Deitou em cima do cara. Cara, sensacional, hein? Velho, tô impressionado, velho. Vídeo de hoje, ó. Relembra os velhos tempos aqui que a gente trazia os brassistas aqui, que foi, pô, irado demais. E esse maluco é um brassista que é shapeado, mas shapeado na prateleira de cima, cara. Que da hora, mano. Leônidas Arcona. Espalha um pouco de amor nas redes dele lá. Siga o cara, dá uma moral pro cara, tá bom? Fala que você viu ele no canal do Coach Rubens. Um abraço, até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.